Fala galera! Último dia aqui em Moscou, nós vamos visitar o Parque Museu das Artes que fica aqui em frente ao Parque Gorski, que é muito grande e a gente também gostaria de visitar mas como já é tarde, daqui a pouco vai escurecer, a gente vai visitar só esse parque aqui hoje que já é grande também, né? que é grandinho também esse parque aqui tem um monte de escultura soviética e arte soviética e se transformou em um museu a céu aberto, então a gente vai ver esse parque aqui hoje e vamos nos despedir de Moscou com esse parque aqui a gente queria fazer um tour pelo metrô, mas a gente está no Pau da Gaita na Capa da Gaita na Capa da Gaita, no Pau do Urbú nós estamos só no automático e como amanhã a gente já pega a voa para Zurique e a gente vai ficar meio sem dormir então a gente vai para o Hotel Cápsula lá, que a gente vai ficar hoje também para mostrar para vocês vai ser um vídeo inteirinho deles para vocês é, e a gente vai descansar é, porque amanhã a gente sai às 5 da manhã ali do hotel daí passa o dia inteiro quatro e pouco, né? é, quatro e pouco, cinco é o trem e vai pegar o trem elétrico que é quatro e quase cinco horas lá é, e daí a gente vai ficar o dia inteiro ainda em conexão em Zurique faz mais um dia inteiro em conexão em São Paulo para depois chegar em Curitiba é, exatamente então vamos lá conhecer esse parque aí bora lá, vamos juntos aqui a gente está cheio de escultura aqui nesse parque são vários e várias esculturas ali mais na frente tem esculturas soviéticas, né? bastante ali também tem um monte, um monte de escultura e ali, aquele amontoado de pedra ali com formato de cabeças é, é um monumento dedicado às vítimas dos regimes totalitários é um monte de cabeça, pedra em formato de cabeça ali dentro de uma, de uma jaula bem meio, meio sinistro porra, tem uns steaks aqui do meu lado, deixa eu olhar você que é uma pessoa tá gostando do parque? aham, bonito bem bonito tem uma estátua do Stalin eu acho que é o Stalin porque não tem nome aqui não tem identificação mas está com o nariz quebrado, ó quebraram a cara do Stalin se for o Stalin, né? e realmente é o Stalin, ó aqui tem a placa informativa, tá bem longinha ali da estátua a gente achou agora mas não diz porque que está com o nariz quebrado, ó mas ela ficava em frente ao Teatro Baixói vamos ver outra coisa ó, lá tem um Lenin e aqui o que que é? ah, também, vítimas do regime totalitário certinho ah, tem umas esculturinhas bem loucas é aqui tem um monte de estátua aqui, bem louca também essas paradas de arte essas paradas de artes assim a gente não é muito fã mas a gente não entende nada a gente não entende nada e aqui tem umas coisas, tipo muito loucas aqui temos tem arma fuzil e não sei o que na mão aqui tem uns boi tem anjo tem um bonequinho colocaram um bonequinho ali do lado anjo anjo da guarda esse aqui é o anjo da guarda é mas muro em muro um monte de coisa estranha aqui e aqui acho que é o corredor mais comunista aí do parque já na entrada aqui tem o Karl Marx de um lado e o Lenin do outro aqui, ó tá cheio de estátua do Lenin lá já vi umas 10 anos Stalin esse cara aqui deixa eu ver quem é ah, é o esse foi o presidente da União Soviética em 1970 1970 Portrait Portrait Presneva vamos lá, menina brincando menina brincando aqui junto com os comunistas cheio de presidente da União Soviética um monte de Lenin ali, ó aqui tudo Lenin, ó um Lenin lá esse aqui também é o Lenin aquele ali acho que também é o Lenin aquele branquinho ali é o Lenin e umas esculturas lá e aqui tá o maiorzão de todos, ó tá escrito ali SSR não consigo ler mira alguma coisa do mundo ou de paz mira é paz e mundo significa paz ou mundo e tem uns Lenin aqui também Lenin e Stalin aqui do outro lado tá mais legível tem também que tava escrito lá, ó SSR aplot mira é União Soviética pelo arte do mundo esses monumentos todos a maioria deles estavam espalhados aí por Moscou pela Rússia aí e depois com o fim da União Soviética foram largados aí e agora estão tudo aqui no parque não achei nenhum do Trotsky do Trotsky e o Stalin destruiu tudo se tivesse ali tem um marcão também, né não sei se faz parte do parque parece que tá fora vamos lá ver também e depois vamos embora e não é só de comunistas que tem nesse parque aqui também tem um monte de bustos de um monte de gente aí a gente conheceu só o Einstein mas também tem um monte de artes aí que não são de comunismo, né tipo, coisa normal aí um monte de coisa diferente aí que, né de artes a gente não entende a gente não entende de artes igual turbina de foguete mas é legal a gente tá visitando o parque mas pelo negócio ali do comunismo soviético ali mas essas artes aqui é um complemento, né a gente queria ver o parque Gorsky também mas é muito grande e a gente não vai conseguir andar até lá já tá escurecendo também ó tem um monte de bustos de estátua e um monte de gente diferente aí e ali na frente tem um monumento a Pedro Grande aí fundador da Marinha Russa e criador da cidade de São Petersburgo também vai lá dar uma olhada fica em cima de uma ilha ali aquele monumento não dá pra chegar lá mas dá pra ver de pertinho ó aqui tem mais um monte de bustos sei lá de quem aqui essas são militares esse aqui pelo menos o resto eu não sei também não vou lá ver e lá tá a igreja Pulse Riot como é o nome daquela igreja mesmo? qual? aquela lá não lembro é tanta igreja vamos ver o monumento do Pedro Grande ali e aqui tá o monumento de Pedro Grande e lá atrás é a Catedral do Cristo Salvador olha que bonito tá bem escuro já quatro e pouco da tarde já tá bem escuro agora a gente ó e dá pra ir ali na verdade mas a gente não vai lá nem sei como que faz pra ir lá mas eu acho que dá pra ir ali de algum jeito dá pra ir porque tem uma pontinha ali daqui onde a gente tá acho que não dá acho que tem que pegar barco sei lá não sei não tenho nem ideia mas a gente vai procurar o metrô e vamos embora e acho que acabou os passeios assim eu acho que sim dá mais uma olhadinha aqui é também viagem curta todo dia full levanta sai anda até 11 horas da noite tipo o último dia a gente tá cansado e ontem a gente foi dormir a duas horas eu fui dormir quase quatro horas porque eu fiquei moscando lá passando foto chega, passa foto passa os vídeos tudo pro HD resolve as coisas dá um último tchauzinho pra Moscou isso aqui é o rio Moscou será? não sei alguém tá tirando foto da estátua ó galera a gente tá quase deixando aqui o monumento e tá acendendo as luzes será que vai acender lá em cima alguma coisa? acho que não acabou de acender as luzes aqui da base tá passando ali ah é tá passando um barcão né esse barco é de passeio pelo rio Moscou parece falta a gente fazer isso um dia né por enquanto deixa pra próxima e aí a ponta tá se acendendo também lá ó tá se iluminando toda Moscou então galera parece que a gente vai fazer um vídeo mas a gente fez aí vários vídeos em várias estações e algumas fotos e tal então a gente vai mostrar essa estação aqui que é a Oktyabuskaya e mais algumas aí depois nos vídeos que a gente fez então a gente já se despede aqui hoje nesse vídeo valeu aí acabou a nossa viagem aqui em Moscou amanhã quatro e pouco da manhã a gente já tá pegando o trem pro aeroporto de Dama Dedova e a gente ainda tem um dia em Zurich e um dia em São Paulo já se inscreva aí no canal deixa um like um comentário compartilha e valeu aí se você gostou até a próxima viagem quer dizer não acabou indo porque a gente vai pra Suíça ainda a gente vai pra Suíça galera a gente é chique e vamos mostrar essa estação e vamos deixar uns vídeos aleatórios aí valeu tchau tchau obrigada por estarem aqui com a gente isso aí galera até o próximo viagem até o próximo viagem até o próximo viagem tchau tchau